Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai começar cutaria, 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 cutaria Vai começar cutaria, vai começar cutaria Vai começar cutaria, vai começar cutaria Cutaria de novo com essas meninas Que nunca enjoa churrasco, bolo e piscina Sou a mercenária, as sete na pista E no final de tudo, bom de todo, mete a pica Taca, pica, pica, pica na bandida Mete a pica, pica, pica na bandida Vou abastecer de leite, essa Maria, gasolina Vou abastecer de leite, essa Maria, gasolina Ela quis enganar o salmão, só que ele foi mais ligeiro Botou pra ralar, tá porra do tanque cheio Botou pra ralar, tá porra do tanque cheio Mete a pica, pica, pica na bandida Taca, pica, pica, pica na bandida A pica, a pica, pica na bandida Mete a pica, a pica, pica na bandida Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Puta, puta, putaria de novo com essas meninas E nunca enjoa, churrasco, bom de piscina Só a mercenária, faz sete na pista E no final de tudo, bom de todo, mete a pica Taca, pica, pica, pica na bandida Mete a pica, pica, pica na bandida Vou abastecer de leite, essa Maria, gasolina Vou abastecer de leite, essa Maria, gasolina Ela quis enganar o salmão, só que ele foi mais ligeiro Botou pra ralar, tá porrado, tem que ser Botou pra ralar, tá porrado, tem que ser Mete a pica, pica, pica na bandida Taca, pica, pica, pica na bandida A pica, a pica, pica na bandida Mete a pica, a pica, pica na bandida Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Botou pra ralar, tá porrado Botou pra ralar, tá porrado